E aí galera, vamos dar um rolê? Bora, bora dar uma volta aí. Estamos aqui por Santarém, bora incentivar a galera a fazer esporte. Aqui nessa praça, na Nilson de Chaves, tem espaço pra construir uma peixa pra baixo. Até de sol. Hoje eu faço parte de uma galera muito de boa, muito massa mesmo, que é a galera do BMX. Pra você que pratica esporte. Apesar da gente não ter muitas opções aqui, aqui, slow costa, ó, trem. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL